Olá meus amigos produtores, aqui é o André do canal Especialista em Tomates, estamos aqui no Seu Bonfim, só que aqui é outra variedade, aquela que vamos trazendo é o tomate fascínio e essa aqui é o tomate troia, esse aqui é o tomate troia, vou estar fazendo aqui uns testes com essa variedade, é um clima, é para ver se se adapta esse clima da gente, esse solo também, esse terreno, é um tomate interessante, frutos graúdos, frutos bons, frutos bastante graúdos, pesados, parece ser um tomate promissor aqui na nossa região, ele carrega bem, a roça ainda nova, esse tomate começa a produzir muito cedo. É uma roça nova, mas que já está bastante carregado e com frutos excelentes, ele tem uma, como dizer, é uma característica dessa variedade, a questão do fruto, é um fruto que cresce bastante, a gente precisa tomar um certo cuidado com a adubação para você não ultrapassar os limites que tem, para não crescer demais, mas é um tomate bom, carrega bem, esse tomate é muito novo, mas ele está se mostrando um excelente tomate, um excelente tomate, então é isso aí galera, esse aqui é o tomate troia, eu vou estar pegando aqui esse fruto, vou estar levando lá para a balança, para estar mostrando a vocês o peso dele, né, para vocês terem uma ideia do peso dele, mas é muito bonito o tomate, muito bonito mesmo, um tomate bonito mesmo. Vou levar para a balança e vamos ver o peso dele, né. bom galera, aqui tá, vou ligar aqui a balança e vamos ver aqui o peso dele, desse tomate, que é 234 gramas, esse frutinho aqui menor, vamos dar uma olhadinha aqui no outro, esse aqui ele está com 293 gramas, é um fruto mais graúdo, né, os dois aí, os dois, vamos ver aqui, deu uma escapulida, vamos dar uma olhadinha aqui nele direitinho, fica aqui, pronto, um pouco mais de meio quilo os dois, para vocês, então é isso aí galera, esse é o tomate troia, para vocês aí, para vocês que não conheciam, né, essa variedade, aqui tá aqui a demonstração, né, não é uma indicação, tá, é uma demonstração, até porque nós estamos fazendo os testes também aqui na nossa região com essa variedade, então não é uma indicação, mas uma demonstração para vocês conhecerem, né, aqueles que não conheciam, estão passando a conhecer, né, e é isso aí galera, obrigado e até a próxima. E aí E aí